Vocês estão equivocados, a minha meta não é ficar aqui, a minha meta é tirar vocês daqui, essa é a minha meta, é tirar o Nadaf, é tirar o Juca, é tirar o Renivaldo, é tirar o Saad, é tirar o Xavier, é tirar o Luiz Cláudio, é tirar o Misael, é tirar o Macreã, é tirar o Veloso, ah meu jovem, vocês estão equivocados, Orivaldo, a minha meta é te tirar daqui, tirar o Adevair, não quero ficar, não é essa a questão, a minha questão é vocês saírem, é essa a questão, vocês não entenderam, eu podia ter judicializado esse processo muito antes, para não chegar a esse ponto, mas eu quero mostrar quem são vocês, eu quero que vocês sejam expostos para a sociedade, ela veja a podridão que vocês são, vocês são iguais, é esse vídeo que eu quero que passe, passa o vídeo 04 para mim, por favor, espere esse momento com alegria. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB, chega ao gabinete já querendo saber do dinheiro, e orienta como prefere receber. E aí o prefeito enche os bolsos do paletó de dinheiro. Deixa até cair, ele se agacha para juntar os maços de dinheiro, e confere.